Música Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro Os meus três alunos de manhã cancelaram, não tenho aula Pra sorte do David que esqueceu a carteira dele e pediu pra eu levar a carteira lá perto de onde ele trabalha Com a sorte dele duas vezes, um dos meus restaurantes favoritos é lá do lado e ele falou Vamos tomar um café da manhã lá, você leva a carteira pra mim e curte o restaurante, beleza E faz uns vídeos, já que eu tô com tempo E aí eu aproveitei pra levar umas roupas pra uma amiga minha que trabalha no Google, que é ali do lado Então eu resolvi compartilhar um pouquinho dessa minha sexta-feira com vocês E assim vocês dão um rolê aqui ainda bem junto comigo Música 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 O que você mais vê aqui na hora do almoço é sopa com sanduíche. Se você vier pra cá, tem que comer. Esse prédio aqui tá em construção já há alguns meses. Acho que essa obra vai durar uns anos. E agora eles estão divulgando algumas partes e vão fazer um super complexo ali na foto. Não sei como é que vai ser. Acho que vai ficar bem legal. Essas aqui são as Dublin Bikes, que você pode pegar. Alguém foi trabalhar de bike e voltou sem bike pra casa. Esse café italiano também é bem massa. Se você estiver vindo pra cá e estiver na região do Jancanal, vem pra cá que vale muito a pena. No centro da cidade tem vários pontos com essas bikes aqui. Como eu mostrei ali na rua do Google também. O esquema é bem fácil, é bem barato pra alugar. E eu vou fazer um vídeo só falando do transporte. Mas aqui basicamente estão os pontos que você pode pegar as bikes. Infelizmente não tem nada perto da minha casa. Olha aqueles dois ali em cima. Que massa tomar café da manhã ali. Que tá com cara de urbinho. Agora a gente vai nesse restaurante aqui. E ali fica o Facebook. Então essa área é bem movimentada na hora do almoço. Música Bom dia. Você pode pegar alguma mesa? Sim. Obrigada. Até que não tá tão frio aqui no sol. Consegui até tirar minha blusa mais grossa. E o meu cachecol esperava ser tendido agora. Tô na dúvida. Vou pegar esse breakfast of champions. Tá. Tem algum com hash brown? Ele tava falando. Não, porque não tem. Só tem no brunch. O hash brown. É por isso que você não acha no fularge. Entendi. No fularge, no café da manhã a gente dá beans. Que no brunch a gente copa. Ok. Então pode ser o fularge pra ele. Tá. Perfeito. Obrigado. 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 Oi. Jesus, Jesus. O que você acha, Lise? Tô ouvindo? É demais. É demais. Eu acho que eles são earphones. Eu acho que eles são earphones. É demais. Tchau. Obrigada. Obrigada. Até mais. E aqui tá a vista do outro lado. E mais bikes aqui. Tava sol. O tempo tá virando. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já trouxe a carteira pra ele porque ele esqueceu. E agora eu vou embora. O ônibus é bem aqui. Eu esqueci o ônibus ir logo agora. Boa noite. Estão sentidos. Eu acho que está aproximadamente 150. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde vamos agora? Um burgo Um burgo A gente saindo agora encontrar a Tati e eu Eles ficaram noivos e vão celebrar Não deu pra eu filmar nada porque eu fui treinar E aí comi, super correndo Mas enfim, estamos trocados Estamos no ônibus E estamos indo para o... Onde vamos? Cassidy Cassidy Westmoreland Jesus Look at that See you guys So where are we? So where are we? Hahaha I can't do it Hahaha Can't let it hurt You're out? What? 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 I screwed The duos Who? Abs산 We Is We We Te O que é isso?